Já começou ali o invierno e a gente começou a crescer. Hoje o cheiro de dezembro está aqui. Eu não sabia nem de regressa, nem de acumulação. Olha, Venezuela e Guiana, treinamento durante os momentos. A reclamação é com Daniela e Esperança. A cúpula do Mercosul realizada no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, os chefes de Estado manifestaram grande preocupação com a tensão entre Venezuela e Guiana. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a reunião, destacou que o mesmo consumo não pode ficar alheio...